Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nesta quarta-feira, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, informou que pela primeira vez o pré-sal foi responsável por mais de 50% da produção brasileira de barris de petróleo e gás natural. O marco foi registrado em dezembro do ano passado. Até 2012, o pré-sal ainda representava menos de 10% da produção total nacional. Em 2016, alcançou os 40% e desde então vem batendo sucessivos recordes. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de contratação de novas áreas no pré-sal. Você acompanha o evento ao vivo aqui na programação da TVNBR. E o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência durante uma entrevista à rádio Metrópole de Salvador, na Bahia, na manhã de hoje. Temer disse que ela acaba com privilégios e que acredita que a votação na Câmara dos Deputados será no mês de fevereiro. A reforma da Previdência, assim como as reformas todas que eu fiz no Brasil nesse ano e oito meses de governo, não são exatamente para o meu governo, é para o futuro. Mas especialmente, eu dizia a você, e me dirijo especialmente aos aposentados, aposentadas, aos servidores públicos, né? Nós estamos fazendo uma reforma da Previdência, bastante suave, que é para fazer com que os aposentados, aposentadas e mesmo servidores públicos não tenham corte nas suas pensões, nas suas aposentadorias. A dívida previdenciária neste ano foi de duzentos e sessenta e oito bilhões de reais. No ano que vem vai ser muito mais, o melhor, neste ano 2018. Então, haverá um dado momento que você não tem mais como pagar aposentado e até, muitas vezes, servidores públicos. Por isso que nós estamos fazendo uma reforma da Previdência, Mário, me permita dizer, que não atinge os mais pobres. Eu acho que nós vamos conseguir votar agora em fevereiro. E, portanto, até o mês de março nós teríamos, penso eu, liquidado a questão da Previdência, trazendo, Mário, um benefício extraordinário para o país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu mais uma vez a aprovação da reforma da Previdência e disse acreditar que ela será aprovada em fevereiro. Durante uma apresentação para investidores ontem à noite em São Paulo, o ministro reforçou que o atual sistema é insustentável e, sem mudança, todo orçamento em pouco tempo ficará comprometido e vai faltar recurso para saúde e educação. O que está sendo proposto, a nova Previdência, é um sistema que estabelece uma maior justiça, uma maior equidade entre todos. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, são vários. As pessoas que ganham menos, isto é, aqueles 20% de menor renda na população, eles tendem a não conseguir ter carteira assinada, por exemplo, durante os 35 anos. Portanto, eles já se aposentam por idade, que hoje, para homens, é 65 na Constituição atual. Agora, tem uma questão fiscal. Hoje, se nós olharmos os dados que foram divulgados há uma semana atrás, 57% do total do orçamento foi despesa da Previdência. É insustentável isso. O déficit da Previdência é maior do que o total do déficit público do governo. Portanto, é mandatório por quê? Porque isso está crescendo, quer dizer, 57% vão para 80% em alguns anos. E não vai haver dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, então, isso é insustentável. Portanto, é algo mandatório e que, portanto, a reforma da Previdência não é uma opção política. É uma necessidade quase que matemática. E pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou o aumento da população ocupada no último trimestre de 2017. Ele destacou o crescimento de 811 mil postos de trabalho entre outubro e dezembro do ano passado, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. Ainda segundo o IBGE, a população desocupada recuou de 13 milhões para 12 milhões e 300 mil pessoas nos últimos três meses de 2017. Os grupos que registraram crescimento no emprego são os de trabalhadores por conta própria e os domésticos. O governo prorroga para 1º de julho a implantação da carteira digital de motorista. As companhias de aviação e de ônibus pediram e foi concedido um prazo maior para se adequarem ao novo sistema. Mas o ministro das cidades, Alexandre Baldi, explicou que a partir da adoção da habilitação eletrônica, as empresas de transporte terão de reconhecê-la como identidade oficial ou podem sofrer punições. Por parte da legalidade, o usuário ao acessar o modelo de transporte, seja terrestre, seja aéreo, ele terá o direito de embarcar com aquele documento. Então a agência reguladora vai poder sim editar alguma normatização para cobrar as empresas de transporte de passageiros para que elas se adequem ao aceitar esse documento CNH digital como documento de identificação legítimo para que o passageiro possa embarcar. Ao não permitir embarcar, como casos que já ocorreram, as agências reguladoras irão imputar punições pelo descumprimento da norma. O Ministério da Saúde atualizou as informações sobre a situação da febre amarela no país. Entre 1º de julho de 2017 e 30 de janeiro de 2018, foram confirmados 213 casos da doença, sendo 81 mortes. Ao todo foram notificados 1.080 casos suspeitos, sendo que 432 foram descartados e 435 permanecem em investigação. A campanha de fracionamento da vacina contra a febre amarela começou na última quinta-feira em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na Bahia, a imunização começa em 19 de fevereiro. E nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. Continue na NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho